Imagine um dispositivo tão inquietante que pudesse revelar os segredos enterrados há milênios. Um aparelho que desafia as leis do espaço e do tempo, colocando o passado à disposição dos olhos curiosos do presente. Que detém de tal poder que é capaz de mudar o curso da história. Olá, viajantes da história! Hoje embarcaremos em direção ao mistério que envolve o cronovisor. Quer saber o que isso é e para que serve? Antes, já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! O Homem Atrás do Véu Nascido em 1925 em Roca Santo Stefano, Itália, o padre Pelegrino Ernetti foi um beneditino notável. Além de sua profissão religiosa, ele era um cientista e musicólogo talentoso, especialista em arqueologia e idiomas antigos. Seu currículo já seria impressionante por si só, mas é o seu suposto invento, algo conhecido como cronovisor, que o tornou uma figura lendária. Dizia-se que esse dispositivo não apenas podia vislumbrar o passado, mas também capturar eventos históricos, tornando-o uma figura de fascínio e polêmica. O cronovisor, segundo as palavras do próprio Padre Ernetti, é uma máquina que permitia aos usuários não só visualizar, mas também ouvir eventos que ocorreram no passado. É como se fosse uma janela mágica, que usa complexos cálculos e radiações para sintonizar com eras já passadas. Imagine a possibilidade de assistir em tempo real a eventos como a Última Ceia ou a oração no Jardim de Getsemane. Mas o que era mais inquietante era o potencial do aparelho para validar ou desmascarar textos históricos e até mesmo escrituras sagradas. A ideia sacudia os pilares da ciência e da fé. Os rumores circulam. A informação sobre a existência do cronovisor veio à tona no início da década de 1960, através de uma série de entrevistas e artigos publicados. Jornais e revistas do mundo todo se apressaram para cobrir a história. Tornou-se um tópico quente, uma febre midiática. Uns acreditavam cegamente, enquanto outros duvidavam, classificando o padre como um embusteiro. O palco estava montado para um grande confronto entre os céticos e os crentes, e padre Ernetti estava diretamente no olho do furacão. A igreja entra em cena. A igreja católica não pôde ignorar o clamor em torno do suposto aparelho. Afinal, se autêntico, o cronovisor teria a capacidade de corroborar ou refutar eventos bíblicos, o que naturalmente teria implicações massivas para a fé cristã. O Vaticano, com seu amor eterno por mistérios e relíquias, estava notavelmente preocupado. Rumores começaram a circular de que uma investigação eclesiástica secreta estava em andamento, com os mais altos escalões da igreja envolvidos. A pergunta que ficou no ar foi, o Vaticano estava lá para suprimir a verdade ou para revelá-la? A mecânica do cronovisor De acordo com o Ernetti, o aparelho usava uma série complexa de antenas, lentes e até mesmo substâncias químicas especiais para capturar as ondas de luz e som deixadas pelos eventos passados. Ele fazia uma analogia interessante para explicar como a máquina funcionava. É como uma fotografia, mas em um espectro mais amplo. Imaginem uma espécie de Instagram dos tempos antigos, se você quiser. Mas não pensem em filtros e selfies. Pensem em imagens dos discursos de Júlio César ou de Mozart, compondo suas sinfonias. A mecânica, claro, foi amplamente questionada por especialistas em física e engenharia, mas a curiosidade sobre se tal máquina poderia realmente existir nunca cessou. As alegações específicas Padernetti não foi tímido em suas afirmações sobre o que ele supostamente viu usando o cronovisor. Ele disse que testemunhou eventos de imensa importância histórica e religiosa, desde a crucificação de Cristo até a destruição de Sodoma e Gomorra. Não apenas isso, ele até mesmo alegou ter assistido a eventos mais recentes como a fundação da Ordem dos Templários. As afirmações eram de tirar o fôlego e, se provadas, teriam a capacidade de reescrever os livros da história e abalar as bases da fé e do ceticismo. Mas uma pergunta premente pairava no ar. Onde estavam as provas? Onde estavam as imagens ou gravações que poderiam validar as suas alegações? Os céticos atacam Assim que o conceito do cronovisor ganhou notoriedade, uma multidão de céticos, cientistas e críticos começou a analisar a viabilidade da máquina. Especialistas em física teórica saíram dizendo que tal aparelho violaria as leis da física, incluindo as noções de espaço-tempo. Jornalistas começaram a cavar mais fundo na vida de Ernetti, tentando encontrar falhas em sua história ou inconsistências em suas afirmações. Não é uma máquina do tempo. Ernetti continuava a insistir, tentando distanciar seu invento da ficção científica popular. Mas, por mais que ele tentasse clarificar, suas palavras muitas vezes se perdiam no barulho ensurdecedor da controvérsia e do ceticismo. O desaparecimento do cronovisor Um aspecto intrigante da história é o paradeiro do próprio cronovisor. Padre Ernetti afirmou em várias ocasiões que a máquina havia sido desmontada. Ele alegava que as partes foram distribuídas para evitar que caíssem em mãos erradas. Afinal, imagine o caos que poderia ocorrer se tal tecnologia fosse mal utilizada. Comitês de ética e fóruns de discussão científica debateram as implicações morais e éticas de uma janela para o passado. Conspiradores sugeriram que a máquina nunca foi desmontada, mas que, na verdade, teria sido secretamente guardada pelo Vaticano ou por alguma outra entidade poderosa. O cronovisor se tornou, assim, o santo graal de uma era moderna, algo procurado, mas nunca encontrado. O legado de Ernetti e do cronovisor Padre Ernetti faleceu em 1994, mas seu legado continua vivo nos círculos de teólogos. Cientistas e entusiastas de mistérios, documentários foram produzidos, livros foram escritos e fóruns online são dedicados à descoberta da verdade sobre o cronovisor. Alguns dizem que o padre realmente tropeçou em algo fenomenal, enquanto outros argumentam que ele era apenas um homem em busca de atenção, talvez até um pouco delirante. Mas é inegável que sua história capturou a imaginação do mundo, forçando-nos a questionar os limites entre ciência e fé, entre o possível e o impossível. A lição final O enigma do cronovisor é uma janela não só para o passado, mas para as profundezas da psique humana. Ele nos mostra como estamos dispostos a acreditar em coisas extraordinárias e como, em nossa busca por respostas, às vezes nos agarramos a soluções mágicas. Enquanto o mistério permanece não resolvido, o desejo humano de olhar para trás para entender nossas origens e validar nossas crenças continua a arder incessantemente. O cronovisor real ou imaginário nos serve como um lembrete constante do eterno conflito entre a razão científica e a nossa fé irracional. O cronovisor, seja ele uma lenda, um delírio ou uma verdade escondida, mantém-se como um farol luminoso na intersecção da fé e da ciência, capturando a imaginação de sonhadores e céticos igualmente. E o que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários e não sai aqui sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho